Faltam poucos dias para a chegada de 2023 e nessa reta final muita gente faz planos e metas. O repórter Ramon Ferraz foi às ruas para saber o que os baianos pretendem fazer de diferente no novo ano. A pergunta mais feita nesse fim de ano, quais são seus planos para 2023? Muita gente nas redes caiu na gargalhada com essa resposta aqui. Quem não quer deixar de fazer besteira, né? E isso se aplica a várias áreas da vida. Por exemplo, parar de dar vacilo com dinheiro. Tem muita coisa para pagar. O que você tem que mudar para controlar mais? Rapaz, tem que economizar no verão, mas é difícil, viu? Meu aniversário, velho, desequilíbrio total. 26 de janeiro. Eu sou dia 27. Vamos ter que aprender juntos a controlar esse dinheiro aí. Especialista em finanças ainda tem no que melhorar? Com certeza, né? Principalmente na realidade econômica que nós temos, né? A gente tem que estar sempre se prevenindo. Em 2023, Luiz quer ampliar o comércio, que tem num bairro popular de Salvador. Pensou nisso e organizou? Trabalhar com raciocínio. Você não gosta muito de contar, né? É, não gosto muito não. A gente tem que falar pouco e agir mais. Tem gente que pensa a si mesmo, a tudo no silêncio para as coisas darem certo. Mas tem aqueles que fogem das metas. Porque pode ser frustrante, né? Eu deixo tudo na mão de Deus. E por falar em fé, em Salvador é tradição aproveitar a última segunda-feira do ano para ir às missas na Igreja de São Lázaro e São Roque, na Federação, além de tomar o banho de pipoca, típico no candomblé. Rituais para pedir proteção e, claro, força para cumprir as metas do próximo ano. Andar no caminho certo, sem dever a ninguém, sem olhar para quem. Cuidar mais da saúde, fazer mais exercício físico. Isso é muito importante. Porque esse ano eu não consegui cumprir, mas ano que vem, com certeza. Estou fraca, venho aqui, tomo meu banho de pipoca, fico forte novamente. E assim vai ser em 2023? Sim, sim. Já estipulei minhas metas e vou alcançar todas elas.